Galera, esse app de hoje, você não precisa investir nada nele, você ganha até 50 reais nesse app e pode sacar sim, tá? Pode ficar tranquilo, eu já trouxe esse aplicativo aqui no canal, esse é o segundo vídeo que eu faço desse aplicativo. O mais legal é que você automatiza o aplicativo e ele fica executando no seu celular, automaticamente gerando renda pra você. O saque mínimo nele é a partir de um real que você já consegue sacar através do Pix. Eu vou te mostrar detalhe aqui, beleza? Faz o seguinte, lembra da meta de mil likes, com todos os vídeos do meu canal, assim que bate mil likes, eu entrego 100 reais no Pix. Pra quem tiver inscrito no canal, ter deixado like no vídeo, assistido o vídeo até o final e comentado bastante. Eu até incentivo você, assim que eu te mostrar o aplicativo, assim que tu fizer o cadastro, pega o teu código e usa ele pra comentar aqui no vídeo. Aí comenta bastante, porque esse vídeo vai atingir muitas pessoas, automaticamente as pessoas terão a oportunidade de se cadastrar pelo seu código, pelo seu link, beleza? Faz o seguinte, se você recebeu esse vídeo compartilhado do seu amigo, use o código dele, use o link dele pra se cadastrar. Fechou? Faz isso e vem pra minha tela que eu vou te apresentar o aplicativo por dentro. Galera, o aplicativo é esse que você tá vendo na tela e ele é muito simples de usar ele, cara. Você vai fazer o cadastro, na hora que você baixar o aplicativo, ele vai pedir pra você ou logar pela uma conta Gmail ou pelo Facebook. Aí fica até o critério, eu usei o Gmail, mas você pode usar o Facebook, tanto faz, né? E eu vou te apresentar aqui, ó, você pode ver que eu estou nesse momento com 20 mil moedas, tá? E o aplicativo é mais simples do que você imagina. Você simplesmente clica aqui em cima dessa bolinha, do G, desse botão, ó, você clica e automaticamente, ó, eu tirei a mão e o aplicativo está gerando criptomoedas pra mim. Você pode ver aqui, ó, a cada picaretada que o minerador dá, ele gera uma moeda pra mim no automático. Isso que é surreal no aplicativo. Fica tranquilo, tá? Esse aplicativo aqui, tu não precisa investir nada, você nem vai ver nada de opção de você fazer depósito negativo. Você simplesmente vai ver botão aqui de fazer saque. O aplicativo, galera, de fato paga. Eu falei diretamente com o desenvolvedor do aplicativo e eles disponibilizaram pra você uma renda de até 50 reais no aplicativo, à medida que você executa as missões, claro. Ó, você pode ver, se eu clicar, ele vai gerar moeda mais rápido pra mim, ó. Tô clicando na moeda, tá vendo, ó. Tô clicando e ele tá gerando. Só que se eu soltar, aqui, ele literalmente fica no automático. Você só precisa dar um clique aqui nessa moeda. Agora, se você quer acelerar todo o processo, você clica várias vezes. Eu tenho que te apresentar uma promoção agora da Copa do Mundo, que o aplicativo lançou, que você não pode ficar de fora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse canto inferior, onde tá a drop aqui, ó. Você clica aqui e você vai responder o quiz sobre a Copa do Mundo. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Jogue e ganhe e compartilhe um bilhão de moedas. Entendeu, galera? É muito simples. Você não vai precisar investir nada. Como funciona esse aplicativo? Aqui ele fala que o prêmio é um bilhão. Eu posso começar agora. E aqui, ó, ele simplesmente você clica em cima de jogar agora. E você vai responder o quiz, ó. Jogue para dividir. Um bilhão, tá? Não é você que vai ganhar um bilhão. É um bilhão para dividir entre todos os usuários. Por exemplo, quem é o único jogador a ganhar três Copas do Mundo? Nesse caso aqui, eu acho que é o Pelé. Vamos ver se tá certo. Pelé. Exatamente. Acertei a resposta. Vamos para a próxima, galera. O Brasil recebeu duas edições na Copa do Mundo. A mais recente, em 2014. Você consegue se lembrar do ano da primeira? Eu imagino que foi em 1962. Errei. Posso tentar novamente. Tenho mais três chances. Quais desses momentos da história do Brasil aconteceu em São Paulo? Monte de Getúlio Vargas. Semana de Arte Moderna em 1922. Independência do Brasil. E tem um tempo, tá, galera? Tem um tempo para você responder, ó. Nesse caso aqui, a primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai. Uruguai teve 80 times, participantes. Verdadeiro ou falso? Acho que tá falso. Vamos ver. Acertei. Entendeu? Então aí você vai respondendo com isso. Só que se lembrando, tem um cronômetro, né? E à medida que esse cronômetro solta, você tem 59 segundos para terminar de responder. A primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai teve 80 times. Verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, é falso. Vamos ver. Respondi corretamente. Próximo. Quantos goleiros podem ser convocados para a seleção? Três. Olha aí, ó. Verdadeiro, tá vendo? E assim, galera, você pode passar o dia respondendo aqui. Você aumenta as chances, a possibilidade de ganhar mais moedas. Na verdade, você tem 10 chances nesse quiz, né? Mas não parou por aí, ó. Volta aqui. Eu vou sair aqui, ó. Clicar em sair. Aqui você pode ganhar de outras formas, ó. Prêmio de iDrop. Convide para ganhar. Você tá vendo aqui, ó. Vou clicar em cima. E ele diz aqui, ó. Baixe e ganha até 50 reais. Eu acabei de fazer meu saque. Se junte ao time. Esse é o link de convite que você vai usar para convidar. Como que você vai ganhar mais dinheiro nesse aplicativo convidando? Sem ser uma pessoa chata. Eu vou te mostrar uma estratégia que eu uso, que é infalível. E você não se torna uma pessoa chata. Você vai atingir o verdadeiro público-alvo. Ó, você pode usar as principais redes sociais. Mas eu vou te mostrar uma estratégia premium nesse vídeo aqui. Antes de tudo, eu vou te mostrar as opções de saque do aplicativo. Vou clicar em voltar. Aqui, galera, no canto superior direito, tem uma carteira. Você clica nela. E olha aqui, ó. Olha que top isso aqui, galera. Eu tenho 3 milhões de moedas nesse caso aqui. Vamos clicar em sacar. E aqui mostra para mim, ó. O primeiro saque, 1 real eu posso sacar. Tá vendo aqui, ó. 1 real no primeiro saque. O mínimo. Eu posso preencher o meu PIX aqui, ó. Normalmente. PIX, CPF, tem que ser o PIX. O e-mail e a chave PIX. Aí, a partir do segundo saque, eu saco R$2. A partir do terceiro saque, R$250. A partir do quarto saque, R$500. A partir do quinto saque, o limite máximo, R$2.500 por dia. Você pode sacar. Galera, esse aplicativo que eu estou te mostrando é um aplicativo de renda extra. Você não precisa investir em nada. Porém, é um aplicativo que você vai ter que executar ali manualmente as coisas, praticamente, para poder ganhar alguma renda. Agora, se você quer ganhar dinheiro no piloto automático, sem muito esforço, sem muita burocracia, no primeiro link da descrição desse vídeo, eu deixei um vídeo onde você vai aprender o verdadeiro passo a passo de automatizar o teu celular para ganhar dinheiro no piloto automático. Vai lá, confere, assista o vídeo, veja provas de pagamento e no final você toma a decisão. Na verdade, é um método que eu uso para ganhar mais de R$30.000 todos os meses. Então, compensa você conferir. No final, sempre o poder de decisão é seu. Agora, vamos voltar para o aplicativo que eu vou te mostrar como que você faz para potencializar as formas de ganho de renda extra nele. Você clica aqui no canto inferior esquerdo do aplicativo, convidar. E aqui vai aparecer para você o link de convite. Cada pessoa que tu convidar, através do teu link, ela ganha R$1.000. E assim que ela terminar o cadastro, ela pode ganhar até R$50.000. Fora a mineração que ela vai colocar no automático. Você clica em aumentar o time, ele vai liberar o teu link. Lembra da estratégia que eu te falei que a gente ensinar nesse vídeo? Para você, de fato, atingir o público-alvo desse tipo de aplicativo? Então, vou clicar em copiar. Copiei o meu link. Agora, eu vou abrir o meu Facebook. Aqui no Facebook, galera, você vai aqui na opção na lupa e você vai pesquisar aqui, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet. Você vai clicar e você vai pesquisar por grupos. Eu quero apenas grupos de ganhar dinheiro na internet. O que você vai fazer aqui? Você vai literalmente entrar num grupo desse aqui e procurar os posts que estão falando de ganhar dinheiro pela internet. Por exemplo, aqui. Você vai responder o comentário dessa galera. Você vai aqui em comentários e você vai pegar o teu link. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e responde com o teu link de convite do aplicativo. Baixe e ganhe R$ 50. Você só vai copiar lá e vai vir aqui e responder. Mas o que eu recomendo você a fazer, galera? Eu recomendo você responder em quantidade, entendeu? Não responda apenas um, dois ou três comentários. Você tem que responder no mínimo 50, 100, 200 comentários aqui no Facebook para, de fato, valer a pena. Essa galera que está em grupos de ganhar dinheiro extra é o verdadeiro público-alvo que está procurando, de fato. Então, você não vai se tornar uma pessoa chata porque aquela pessoa está procurando por renda, está procurando por aplicativos, por sites e assim por diante. Voltando aqui no aplicativo, você vai ter essa quantidade de moedas. Para você aumentar ainda mais os ganhos aqui na mineração, galera, você vai fazer o seguinte. Está vendo essa ferramenta aqui? Você vai usar as moedas para comprar a ferramenta ou você vai pegar as moedas e sacar diretamente para o teu Pix. Aí é você que escolhe. Então, nesse caso aqui, se você pegar as moedas para comprar mais picaretas que vai poder minerar com mais quantidade, vai abrir para você na hora que você clicar ali. Aí aqui você pode comprar, usando as moedas, você pode comprar picaretas com maior potência de mineração e você pode comprar carrinhos que carregam uma maior quantidade de moedas mineradas. Por exemplo, se eu tiver a quantidade de moedas e eu quiser comprar essa daqui, a cada 3 segundos eu ganho 19 mil moedas mineradas. Essa outra aqui, a cada 2 segundos eu vou ganhar 9.600 moedas. Essa outra aqui é a picareta que eu já estou nela nesse exato momento. Se eu quiser usar as moedas para comprar o carrinho, eu vou conseguir minerar 10 mil moedas em apenas 24 horas. 16 mil moedas em 24 horas. Na verdade, aqui é o preço, né galera? 10 mil moedas custa esse carrinho. Só que eu minero 16 mil moedas em 24 horas. Esse carrinho aqui custa 16 mil moedas e eu minero 36 mil moedas a cada 24 horas. Esse outro custa 33 mil moedas e eu vou minerar 68 mil moedas a cada 24 horas. Aí é você que vai decidir se você saca as moedas ou se você compra o minerador com mais potência para você aumentar aqui a tua chance. Do contrário, ah não, eu quero continuar somente no que eu cadastrei. Você simplesmente vai clicando, vai passando as horas aí e automaticamente vai colocando mineração no bolso. Cansou? Deixa o aplicativo aberto no teu celular e ele continua minerando normalmente. Só que não parou por aí. Dá uma olhadinha aqui no canto superior direito. Tem um saquinho de dinheiro. Você clica nele e aqui você pode coletar, galera, recompensas de mineração diária para você fazer o check-in diário. Então eu vou coletar já 300 moedas aqui, recompensas coletadas e aí você pode coletar elas ali. Você viu que na hora que eu cliquei ali na recompensa diária apareceu um vídeo. Eu não sou obrigado a assistir o vídeo, mas se eu assistir eu ganho em dobro. No lugar de 300 moedas, eu ganhei 600 moedas. Assista um vídeo para ganhar 5 mil moedas. Se você clicar aqui para coletar, vai aparecer um anúncio. Eu vou coletar, mas o editor vai tampar o anúncio aí, borrar o anúncio por conta do strike, tá? Então eu vou clicar. Automaticamente eu vou coletar essas moedas. Entendeu? Está passando o anúncio. Assim que terminar, eu vou coletar 5 mil moedas por ter assistido esse anúncio. Dessa forma o aplicativo, ele monetiza. Ele ganha dinheiro do Google por esse anúncio está sendo veiculado ali. Olha lá. 5 mil moedas já foi para a minha conta, né? E aí, galera, não parou por aí. Você pode jogar no aplicativo. Você pode ter a loteria do ano. Do ano novo, por exemplo. Sorteios de telefone, de aparelhos telefones. Ó, acerta o alvo para ganhar grades de prêmio. Olha aqui a quantidade de jogos que você vai poder usar dentro do aplicativo mesmo e conseguir monetizar. E assim você vai potencializar a forma de ganhar dinheiro nesse app. Prontinho. Esse é o app. O link dele, galera, está no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado. Eu recomendo agora mais dois bônus para você. Vem comigo aqui. Galera, o que eu recomendo para você? Volta aqui no canal. Primeiro, verifique se você está inscrito no canal. Deixa o teu like. Comenta bastante para... Lembrando, pegue o teu código do aplicativo. Comenta nesse vídeo porque você pode levar 100 reais para casa, tá? O bônus que eu tenho para você é esse vídeo aqui, ó. É o primeiro. Por quê? Todos vocês já trabalharam algum período de carteira assinada ou está trabalhando, quer sacar o FGTS, mas não quer dar baixa na carteira e não quer sair da empresa. Não tem problema e não precisa para você colocar a tua grana no bolso ainda hoje. Então, faz o seguinte. Assista esse vídeo tutorial. Na descrição dele tem ali o WhatsApp da galera da Novo Horizonte, que é a empresa especializada, autorizada pelo Banco Central, para te ajudar a tirar toda a burocracia de lado e você colocar a tua renda no teu bolso ainda hoje. O teu FGTS. É um dinheiro que é justo seu. Se você estiver desempregado, o teu FGTS estiver bloqueado, saca tranquilamente, sem burocracia nenhuma. Consulta a galera da Novo Horizonte, assista esse vídeo e o WhatsApp deles estão na descrição. O outro vídeo que eu tenho para você, galera, é esse aqui. Nesse aplicativo aqui, você vai ganhar R$38,00 de graça. Assista esse vídeo aqui para você poder entender o que precisa ser feito para colocar os R$38,00 no bolso. Então, faz o seguinte. Assim que terminar esse vídeo, já corre lá. Mas lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like, porque assim o YouTube vai te notificar e espalhar esse vídeo para mais pessoas. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo.